A vida do crente A vida do crente Neste mundo cheio de tribulação Se o crente não ora e não vigia Nunca vai conseguir vencer a tentação Crente que não ora, não vive na luz Não vence as lutas, está longe de Jesus Não há temor de Deus em seu coração Está sempre derrotado por falta de oração Um aluno estudioso é um aluno feliz Suas notas é sempre boa, se faz em sorriso Na escola está sempre em primeiro lugar Assim também é o crente que está sempre a hora Existe algum aluno que é uma negação Na escola onde estuda só alguma confusão As notas são baixas, não tem recuperação Assim também é o crente que não gosta de oração Crente que não ora, não vive na luz Não vence as lutas, está longe de Jesus Não há temor de Deus em seu coração Está sempre derrotado por falta de oração Meus irmãos queridos que estão a me escutar Prestem atenção no que eu vou falar O crente que não ora, sempre vence as barreiras Mas o crente que não ora, está sempre a reclamar Não sei mais o que faço com tanta provação Sofro nesta vida, não sei qual a razão Escute meu conselho, guarde no seu coração Quando o crente está sofrendo é por falta de oração Crente que não ora, não vive na luz Não vence as lutas, está longe de Jesus Não há temor de Deus em seu coração Está sempre derrotado por falta de oração Não há temor de Deus em seu coração